Fala galera, tudo bem? Não se assusta, eu sei o quadro tá cheio, mas cara, é só conceito, tá? Presta atenção nos detalhes que eu vou falar pra vocês, que é a continuação sobre os tipos de matrizes, beleza? Saca só, nós temos aqui então a matriz diagonal. Cara, a matriz diagonal é muito simples, observa. Nós temos que ter aqui uma diagonal principal. A matriz diagonal, ela se é considerada quando nós temos uma matriz quadrada, beleza? Então, essa matriz diagonal, ela vai ter uma diagonal principal. Perceba que os elementos que pertencem à diagonal principal, nem todos são nulos, e também não vai ser, mas o que nós vamos levar em consideração é exatamente os outros elementos que estão fora da minha diagonal. Percebam, todos eles são nulos, ok? A mesma coisa ocorre aqui, olha aqui, ó, minha diagonal principal, nessa matriz quadrada, 4 por 4, esses outros elementos são nulos. A mesma coisa ocorre deste lado. Os elementos que não compõem a diagonal principal serão nulos. A mesma coisa nessa matriz aqui de ordem 5 por 5, olha. Todos os elementos que estão fora da diagonal principal são nulos, por isso, iremos considerá-los, aliás, iremos considerar essa matriz como uma matriz diagonal. Muito bem, a gente acabou de aprender a matriz diagonal, viu como é simples, é fácil, não desista, calma, falta pouco. Olha só, matriz identidade. Matriz identidade também vai ser numa ordem quadrada. Olha só, eu tenho uma matriz aqui, ó, 4 por 4, onde a minha diagonal principal, ela é composta apenas por elementos de número 1. E os demais elementos, os demais elementos desta matriz são nulos, ou seja, se eles são nulos, eu estou levando em consideração uma matriz identidade, beleza? Matriz identidade, onde todos os elementos da minha diagonal principal correspondem ao número 1 e os demais elementos serão nulos. Bom, sabendo disso, vamos obter agora um conceito sobre uma matriz oposta. Vamos observar. Dado uma matriz A, tenha-se, então, uma matriz oposta igual a menos A. O que é isso, gente? Se eu tenho a matriz A sendo menos 5, 7, 2, menos 4, 8 e menos 10, basta multiplicarmos o número da minha matriz por menos 1. Ou seja, basta invertermos o sinal, sabe? A gente vai inverter esse sinal. Se era menos 5, agora eu tenho 5 positivo. Se era 2, eu tenho 2 negativo. Se era 8, eu tenho 8 negativo. Se era 7, eu tenho 7 negativo. Se era 4 negativo, agora eu tenho 4 positivo. E se era 10 negativo, agora eu tenho 10 positivo. Pronto, eu tenho uma matriz oposta da matriz A, beleza? Simples assim, não é difícil. E para finalizar esse conceito de matrizes, nós vamos estar levando em consideração agora a matriz, matrizes iguais, ou ainda, igualdade de matrizes. Galera, considere a matriz A igual a matriz B. Então, se eu coloco para vocês a matriz A, 2, 0, 1, 3, 2, 5, menos 1, 3 e 6. Então, quem vai ser a minha matriz B? Exatamente a mesma matriz A com os elementos dela, ou seja, 2, 3 e menos 1, 0, 2 e 3, 1, 5 e 6. E assim, a gente finaliza um pouco essa parte sobre os conceitos dos tipos de matrizes, beleza? Pessoal, me aguarda aí, daqui a pouco eu estou voltando com o exercício adição e subtração de matrizes. Ó, fica por aí, fica ligado, é importante, hein? Até mais!